Olá, eu sou a Gengis Capereira do Books For Me Now e hoje vim aqui conversar com vocês sobre 13 livros que são Entrevistas, da Clarice Lispector Contos Fantásticos, da 42 E Norma Bengel, da Norma Bengel Bom, se eu me lembrar eu vou deixar lá embaixo o tempo que eu vou falar sobre cada livro Mas qualquer coisa você vai procurando aí porque também não custa nada, né? Não custa nada Primeiro eu vou começar falando pra vocês sobre o Entrevistas, da Clarice Lispector Que quando eu falei dele num livro, num vídeo de leituras A Mariana Messias e a Lorraine Lima me pediram pra falar sobre ele Comentaram lá pedindo pra eu falar sobre esse livro Então, meninas, um beijo pra vocês Estou falando sobre ele Bom, esse livro tem um título auto-explicativo São entrevistas feitas pela Clarice Lispector Não, entrevistas que ela deu Entrevistas feitas por ela Na época que ela trabalhava no jornal Então são entrevistas coletadas De quando ela fazia entrevistas pro jornal e tal Esse livro não foi feito pela Clarice Ele foi feito postumamente Bem postumamente Deixa eu dar uma olhada aqui Pelo que tá escrito aqui é A Copyright é de 2007 Pelo que tá escrito aqui ele foi lançado em 2007 Ou seja Ela morreu em 74 Ou 70 e alguma coisa Então faz bastante tempo, né? E aí são entrevistas que, enfim Foram coletadas Dos jornais em que ela publicava Bom, na capa Tudo isso aqui que tá na capa São os nomes São das pessoas que aparecem aqui, né? Então tem nomes como Assim, nomes que Eu já conhecia Como a Bebe Ferreira O Chico Buarque A Elis Regina O Érico Veríssimo O Fernando Sabino O Jorge Amado O Ligia Fagundisteles Milor Fernandes Nelson Rodrigues Oscar Niemeyer Pablo Neruda Paulo Atran Rubem Braga Tom Jobim Tarcísio Meira Vinícius de Moraes Zagallo Não sei porque que tem entrevista com o Zagallo Mas enfim Enfim São várias, várias, várias entrevistas Com essas personalidades Da época Que eram famosas nessa época Que, enfim Muitas delas são famosas até hoje São conhecidas até hoje Algumas já morreram E enfim Esse livro ele é dividido por áreas E as áreas são as seguintes Literatura Música Artes cênicas Artes plásticas E esportes Então são pessoas dessas áreas Que a Clarice entrevistou 3, 2, 1 Tem entrevistas aqui Que são de pessoas Que eu não conhecia Ou que talvez eu não me interessasse Tanto pelo trabalho E que me desinteressaram Mas tem entrevistas Que eu me apaixonei Tem, acho que Que eu mais Fiquei assim Tocado Acho que Lendo foi a entrevista da Clarice Com Com a Lígia Fagundisteles Tá na página 13 É a primeira entrevista do livro Tem Elas sim Elas se comunicam De uma maneira Tão Tão gostosa Elas tem uma energia Tão parecida A Lígia E a Clarice Elas Não sei Ainda tô lendo As meninas da Lígia Eu dei uma parada Pretendo voltar a ler Mas elas tem Uma energia parecida Na escrita Um modo de escrever Muito parecido E aí a maneira Como ela Como essa entrevista Correu foi linda Linda, 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 linda Na página 14 Segunda página Dessa entrevista A Clarice faz a seguinte Pergunta Para mim a arte É uma busca Você concorda? E a Lígia responde Sim, a arte É uma busca E a marca constante Dessa busca É a insatisfação Na hora em que o artista Botar a coroa de louros Na cabeça e disser Estou satisfeito Nessa hora mesmo Ele morreu como artista Ou já estava morto antes Isso mostra Essa incessante Busca que a Clarice E a Lígia Eu digo mais pela Clarice Por conhecer um pouco mais Do trabalho da Clarice Do que da Lígia De insatisfação mesmo De estar sempre Se renovando Como qualquer artista Que eu acho que é o mínimo Que se faz Outra entrevista Que eu amo também É dela com a Bibi Ferreira Vocês sabem do meu amor Nem um pouco secreto Pela Bibi Ferreira Que é uma atriz de teatro Principalmente de teatro Brasileira E que Na página 140 A Bibi Tem só uma frase Assim que eu achei Muito legal Que ela fala assim Se me pedissem Um quadro da Solidão Eu escolheria A fotografia De um teatro vazio E eu me identifiquei Bastante né Por ser da área E por Enfim Ser muito Muito legal Os únicos pontos Que eu tenho a ressaltar Que talvez não tenha Me agradado tanto Que não diz Aqui no livro A época em que Essas entrevistas Foram feitas Eu gostaria que Pudesse dizer assim Ah foi em tal data Não precisa Seria legal Se tivesse a data Completinha Mas só um mês E o ano Já seria uma grande coisa Porque dá uma noção Do que essas pessoas Estavam produzindo na época Quais eram seus trabalhos Fortes e tal Seria interessante Se tivessem isso Talvez uma próxima edição A editora Podia pensar sobre isso E outra coisa Que eu não sei Por que que é Se elas foram realmente Publicadas assim Se elas foram cortadas Se a Clarice Tinha um número Máximo De 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 Páginas no jornal É que as entrevistas São muito curtas Tem algumas entrevistas Que são mais longas E que também não me interessaram Muitas não me interessaram tanto Mas as que eu mais gostei São assim Duram duas ou três páginas Aí eu realmente não sei Se essas entrevistas Foram cortadas Ou se elas foram publicadas Desse jeito Então eu acho que seria Complementando antes Seria interessante Que a editora Publicasse com a data Para que a gente pudesse Pesquisar mais E enfim Ir atrás das outras Entrevistas da Clarice Mas fora isso Eu amei Amei o livro Eu dei quatro estrelas Para ele Porque tirando essa Coisa que eu não gostei muito Mas eu achei muito Muito bom Eu recomendo que vocês leiam Para quem gosta De algumas De algumas personalidades Que estão aqui Para quem gosta da Clarice Eu acho muito legal A leitura Bom, agora eu vou falar Para vocês sobre o livro Contos Fantásticos Da 42 Uma Antologia Inesperada Bom, eu recebi esse livro Da editora 42 Há um tempo atrás Já tinha lido ele Há um tempo atrás E demorei para fazer Essa resenha Peço desculpas Mas enfim Vamos falar sobre ele agora Esse livro Como o próprio nome diz É uma reunião de contos De autores novos Brasileiros Eu não conhecia Nenhum desses autores E a editora Ela fez esse trabalho Eu não sei como é Que funciona A seleção desses autores Se eles convidam Se os autores pagam Porque sabem Que existe a publicação Que o autor paga Enfim Eu não sei como é Que funcionou O processo desse livro Só sei que são Autores novos E enfim São vários contos De vários estilos diferentes Tem terror Tem romance Tem comédia Enfim Tem várias 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 Todos contos Fantásticos Tem vários estilos Dentro do fantástico E o fantástico Não necessariamente Só Fantasia Mas fantástico De coisas irreais Enfim Eu encontrei poucas palavras Para falar sobre esse livro Para vocês Porque eu achei A maioria dos contos Pouco memoráveis Eu gostei somente De dois Que foram contos Que realmente assim Que para mim Todo o livro Valeu por esses dois contos Que são os seguintes Os sobreviventes Da Maira Kanegai E o conto Que vem em seguida Dos sobreviventes Que é Os Exilados Da Capela Do Pan Montenegro Os sobreviventes Da Maira Kanegai Ele Ela cria um ambiente Como Para mim Passou Como se fosse um campo De concentração Alemão Enfim De concentração Da época do nazismo E o final Do conto Que eu não vou contar Porque é que é toda a graça Do conto É muito legal Porque Ela cria um clima De tensão Muito forte Uma Não só tensão Mas também Uma tristeza Muito forte Pelo que ela está relatando Ali dessas pessoas Que estão Nesse campo de concentração E que estão Indo ser incineradas E o final A última As últimas linhas Eles Ela Transforma Todo o conto Numa metáfora E Num outro significado Para Essas frases Que resignificam Todo o resto do conto Eu adoro isso Quando me contam Uma grande história E no final Essa história toda Era outra coisa Eu achei muito Muito interessante E o outro O Exilados da Capela Do Pan Montenegro Ele vai contar Meio que a história Do mundo Ou do Brasil Já faz um tempo Que eu li Mas ele vai contar A história Acho que do mundo Talvez Por meio dos macacos Como se Assim A nossa sociedade Foi só macacos Como se não tivesse evoluído E E Fala sobre Vai falar sobre a ditadura Sobre a censura Sobre Os jogos de poder E etc Eu achei muito interessante Essa comparação E a maneira como ele escreveu Eu achei muito Muito legal Finalizando Eu achei bem interessante O O livro Eu acho que O que eu mais gostei Talvez foi Essa oportunidade Que Eu estou podendo dar Para eles Vim falar aqui Para vocês Sobre esses autores Recomendo que comprem Principalmente Mais para valorizar A literatura nacional Porque Boa parte deles Eu imagino que a maioria São autores São autores que estão Começando agora E E é muito fácil A gente ajudar Autores que já estão E dar dinheiro Para autores que já estão Já tem seu espaço No mundo Eu acho que a gente devia Também tentar Valorizar Bastante Autores que estão Começando agora E que tem uma qualidade Muito boa também E que Podem evoluir Muito mais Do Do que já São bons E eu dei Quatro selos Para esse livro Também Eu achei ele Bem bem legal Só alguns contos Que eu não achei Muito memoráveis Mas esses dois contos Para mim Valem todo o livro Eu não me arrependo Nem um pouco De ter pedido Esse livro aqui A editora 42 Me mandou Não é uma parceria Que eu tenho com eles Mas me mandaram Para fazer essa resenha Para vocês E eu acho muito legal Recomendo vocês Que vocês Adquiram esse livro Porque vale bastante a pena E finalmente Nós vamos conversar agora Sobre o livro Norma Bengel A autobiografia Da atriz Norma Bengel Bom, como eu falei Esse livro é uma autobiografia Foi finalizado Um pouco antes Do nascimento dela Que foi em Outubro de 2013 E ela vai contar A vida dela É uma autobiografia Eu acho que não tem muito O que dizer Quando está tudo Uma autobiografia A Norma Bengel Foi uma atriz brasileira Que ela Uma das Dos feitos Talvez dela Porque ela é conhecida Ela foi a primeira atriz A fazer um No frontal No cinema brasileiro Bom Ela vai contar a vida dela Desde o início Até o final Todas as aventuras E eu me apaixonei Simplesmente me apaixonei Pela pessoa que a Norma era Segundo o que ela contou Ela não é que Ela não tem medo nenhum De falar nada Quando a gente fala Que uma pessoa é polêmica Eu acho que a Norma Sabe bem O que é isso Porque Ela contava as coisas Ela fez muitos abortos E ela conta Como foi essa experiência Tem aqui Deixa eu tentar achar a página Aqui Que ela fala sobre os abortos Que é Muito interessante A maneira como ela Retratou isso Ela é muito sensível Ao falar sobre Sobre a vida dela E ao mesmo tempo Ela não tem Nenhum pouco de papas Na língua Pra falar as coisas Ela vai falar o seguinte Na página de 126 Cada vez que tirava Um filho de um homem Que amava Era como se tirasse Esse homem De dentro de mim Tem frases muito fortes Aqui Passagens muito fortes Que eu achei Muito interessante Eu gostei muito Da escrita dela É um livro assim Que eu li Acho que Uma sentada Porque apesar dele ser Grande A letra é muito grande Tem muitas 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 fotos E Ele é fluido Totalmente fluido Assim Você vai Você começa E você não para mais É como se fosse uma ficção Ela tem uma Fluidez Na escrita dela Que é sensacional Eu achei muito 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 bom Esse livro Muito Muito bom Teve uma passagem Que eu achei muito Engraçada Muito legal Que é a seguinte Houve uma situação Divertidíssima Quando estava hospedada No Hotel della Villa Em Roma Eu estava esperando O elevador E quando a porta abriu Vi um traseiro gigante Que ocupava todo o espaço Do elevador Enquanto seu dono Agachado Amarrava os sapatos Eu não resisti Dei um tapinho E disse em bom português Que bundão O homem se ergueu Virou o corpo E me olhou diretamente Quase desmaiei Era Orson Welles Um dos meus diretores De cinema favoritos Oi tudo bem Engaguejei Tudo ótimo Respondeu ele E rimos muito Meu pai diria Norminha e suas estripulias Eu amei ela Porque ela era louca 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 No melhor sentido Da palavra Gente de teatro Gente louca Aprendam isso A gente Nossa Se a gente fosse certo A gente não estaria fazendo isso É só isso É muito Muito bom Assim Ela era uma pessoa Totalmente Não sei se irreverente A palavra certa Mas que não se preocupava Com o que os outros Não pensavam Falavam as coisas mesmo E Enfim Foda-se Futebol Clube Devo alertá-los De que esse livro Tem muito palavrão Caso alguém se incomode Com isso Eu Vocês sabem que Eu não tenho problema nenhum Inclusive gosto Pra mim Quanto mais palavrão Melhor Ela dá As palhaças As palavrão Não sei o que E porque ela Vai falar como se estivesse Conversando com o leitor Então ela vai falar Como ela Acho que Imagino que ela falava No dia a dia Não sei como é que ela era No dia a dia Mas imagino que Seja como ela Fala aqui E uma frase assim Numa das últimas páginas Do livro mesmo Que depois são várias fotos Que ela fala o seguinte Que me tocou bastante Que é Ninguém pode morrer Enquanto não entende O que é viver E ela fala isso Depois de contar Toda a história dela Quando ela volta pro Brasil Ela fez várias viagens Enfim Eu não vou ficar aqui Contando a história Da Norma Bingo Pra vocês Porque afinal Isso é uma resenha Sobre o livro Não sobre a vida dela Se vocês querem saber A história dela Afinal Comprem o livro Porque Vale muito Muito a pena Quem conhece ela Quem se interessa Por teatro Quem se interessa Por atuação Tanto de cinema Ela fez Acho que mais Talvez mais cinema Do que teatro Mas ela fez Coisas assim Muito, muito legais Que marcaram bastante A cultura brasileira E agora falando Sobre a parte gráfica A parte bonita Do livro Que é com certeza Linda, 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 linda Que ela Sei lá Ela mereceu demais Esse cuidado Que tiveram Com o livro Cada início de capítulo Ela vai falando Os capítulos Sobre anos Na vida dela E aí é assim Tem os anos Que ela vai retratar Que no caso é 1971 a 1975 O nome do capítulo É Uma Fênix no Exílio Então tem uma foto Dessa época Aqui em vermelho E aqui a data Gente, é coisa mais linda As páginas São como se fossem Páginas de revista O que pode atrapalhar Um pouco a leitura Dependendo de Se você se incomoda Ou não Com essas páginas Do estilo de revista E aí depois No final do livro Tem muitas Muitas fotos De vários Trabalhos dela E fotos Pessoais Com namorados Com família Tem pôster De filmes Que ela fez Tem capas de revista Tem várias 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 coisas Que tem muitas Acho que quase 100 páginas Só de fotos dela O que é muito legal também Que é uma edição Que pesa Acho que pelo papel Pesa bastante também E anexado ao livro Vem uma linha do tempo Eu achei isso genial Gente Gente, a N Versus Também eu recebi Esse livro de parceria Da editora N Versus Que eu não sou parceiro Da editora Mas eles me mandaram Que nem o da 42 Mandaram o livro Pra eu fazer resenha Eles Que edição maravilhosa 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 Aqui é uma grande linha Do tempo Com tudo Tudo que ela fez Tudo que ela participou E aí Até aqui embaixo Diz Tem um Um sumário De símbolos Alguma coisa assim Um significado De símbolos Das coisas que ela fez E tal Gente, é muito legal Acho que qualquer Pessoa gostaria De ter uma autobiografia Com esse cuidado Sendo porque Ela falando dela mesma E aí Em cima disso Cuidado gigantesco Que a editora teve Com esse livro Não sei se ela participou Ou não Da edição desse livro Mas Ela tendo participado Ou não Acho que Ela com certeza Seria gostado muito Porque é lindo 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 Tanto o conteúdo Quanto a parte Estética do livro Os dois são muito lindos E não podia ser diferente Eu dei cinco estrelas E favorito Para esse livro Porque eu me apaixonei Por ele Eu terminei ele Querendo pegar de novo Para ler já Porque me identifiquei Com muitas coisas Da área Da profissão Não atua Milhões de anos Mas São coisas que qualquer Artista tem Dentro de si E Qualquer ser humano Tem coisas que são aqui Do ser humano Que é Muito, muito bom Recomendo muito Para vocês adquirir Esse livro Na minha vida Fez uma grande Uma grande diferença E é isso Espero que vocês tenham gostado Desses vídeos longos Que eu faço De resenha tripla Eu ainda estou tentando Ver como é que eu vou fazer Hoje eu tentei falar mais rápido Eu acho que é Anotando tópicos Que foi como eu fiz aqui Deu certo Deixa aí embaixo O que você achou Deixe sua sugestão De livros que você quer Que eu faça resenha E enfim Indicações de leituras O que vocês acharam Se vocês já leram Algum desses livros Ou pretendem ler Se interessaram Então deixe de se inscrever no canal Porque é muito importante Não deixe de se inscrever aí E deixar o seu likezinho também Se você gostou Se você não gostou Deixe um likezinho Só de É porque eu estou com esse cabelo horroroso aqui E vim fazer vídeo para vocês Então tenha consideração Pela amiguinha É isso Um beijo para vocês Até mais E tchau tchau